Fala galera, beleza? Aqui que fala o Demor da Nerd, volta na área! Hoje iniciando mais um episódio de missões de desafio esse mesmo, galera! Vamos aí fazer missões de desafio, tá? Último episódio a gente fez aí núcleos difundidos, vamos dar sequência agora, fazer o segundo objetivo, a segunda missão, vamos fazer isso aqui de baixo, canhão de vida, insurreição, os jogadores tem menos vida e causam mais dano, tá pessoal? Então vamos lá, vamos ver esse modo aí, mas antes de detonar aquela detonada, se você já chegou no canal e eu conhecendo meu canal por meio do Google AdWords, Google AdWords, seja bem-vindo ao meu canal, já deixa aquele like bonito, garoto, garotona, se inscreve no nosso canal, por favor, e não se esqueça também, muito importante, além de se inscrever no canal, é ativar aqui embaixo o sininho, por favor galera, ativa o sininho das notificações para não se perder nenhum canal, nenhum vídeo, quer dizer, do canal do Demor da Nerd, já sei por dentro de tudo que está rolando, valeu? Let's go, vambora aí, você que também já acompanha, já sabe o que é por sentimento, deixa o like, se inscreve no nosso canal e vambora conosco aí, detonar, vambora, let's go! Eu vou de Oriza, ah, os caras estão juntos aí, os três, mano, vou de Oriza que eu acho que é uma boa, vai, o outro vai de gente, briguita, boa! Faltar um escolher. Cara, sei lá, vambora, 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 o outro não está querendo escolher, mano. Ele não escolheu? O que é isso aí, mano? Mano, isso é muita sacanagem Escolhe logo, porra É criança, cara, não é possível, mano É criança Puta sacanagem isso, mano É criança, cara, não é possível É criança, cara, não é possível Vamos lá, vamos lá Vamos ver, mano Esse é um pouco difícil, hein? Ixi, não matei nenhuma curadeira Ninguém vai botar a porra de uma curadeira, né? Ó Então eu vou de briguita Não tem jeito Vai ter que ter um curadeiro, mano Senão a gente vai ficar lascado Vamos lá, hein? Eu cuido de você Olha a cura O escudo tá resistente O melhor ataque é uma boa defesa Não tem tua casa Boa, garoto! Nossa, já morreu Mano, não tem um curadeiro Não tem um curadeiro Novo sinal de energia Bom trabalho Marquei o próximo nodo de despesa aérea no seu comunicador Aqueamento em progresso Vocês estão em campo aberto Tomem cuidado Caralho Vocês estão desprotegidos nessa posição Cuidado com ataques de todos os lados Segundo ativado Vizor tático ativado Caralho Eu escudo se for meu Boa garotos Eu dobrei Estão atirando Já já você se sente melhor Cuidado Abre de você Boa garoto Caralho Caralho Agora é a terra sem, mano Começando sequência de inicialização Vai precisar de uns minutos para carregar Relaceradores 20 Não deixem eles acertarem a carga Esses lasers podem portá-lo ao meio Conteiam eles o outro da carga Caralho 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 Boa, garotos! Deu certo, hein, mano! Ah, eu vou mostrar como eu vou levar! Não, vim me pôde! Estou estendendo o tapete, ficou assim! Não, vai ficar tudo bem! Eu não entendo aqui! Caralho, meu! Caralho, meu! Não tem pra piscar, meu! Não tem pra piscar! 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 Caralho, mano! Caralho, mano! Não estou jogando muito de briguita! Todo mundo jogando bem! Muito bem! Jogando muito! Eu tô! Eu tô jogando muito! Caralho, mano, tô acreditando que eu consegui Caralho, mano Vamos lá Caralho, muito bom isso Ah, filho da puta Morrendo, ninguém vai ver se você tá, mano Porra Caralho 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 Ah, meu Deus! Caraca! Nossa, mano! Que isso, mano? Já era! Caraca, mano! A gente foi bem! A gente foi muito bem! Missão não cumpriu! Chegamos quase na metade, mano! Enfim, galera! Vamos ficando por aqui! Chegamos à conclusão! De mais um episódio, desafios! Tá? Missões e desafios, desculpa aí! A gente chegou muito além do que a gente conseguiu! Eu achei que eu consegui! Enfim! Daqui a pouco a gente volta! Te adorando nisso aí! Mais um episódio, então não perde! Valeu, galera! Segue junto com a gente, detonando! Valeu! Um abraço, fachamento! Tchau!